Minhas bonitas e meus bonitos, olha eu aqui de novo com vocês e mais um vídeo novo aqui no nosso canal. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma sobremesa super fácil, barata, prática e ideal para você estar fazendo no seu domingo e comemorando com seus amigos. E para você que está chegando agora, já entra dando aquele joinha. Se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber todas as minhas notificações e você que já é de casa, aquele joinha. E toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas, vídeo novo no canal. Em um processador, nós vamos processar dois pacotinhos de negresco. Se você não tiver o processador, você pode estar fazendo no seu liquidificador. Vamos processar até que fique uma farinha bem fininha. Agora que nós já processamos, nós vamos forrar um refratário médio. Em um liquidificador, nós vamos acrescentar uma xícara de chá de suco de limão, duas caixinhas de creme de leite e duas caixinhas de leite condensado. E vamos bater por aproximadamente dois minutinhos. Já batemos bem, agora vamos adicionar em cima dos nossos biscoitos e estar levando para a geladeira por três horas. Vamos provar. Delicioso. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixe um comentário aqui embaixo para dar aquela fortalecida no canal. Um grande beijo e até a próxima. Um grande beijo e até a próxima.